Eu me deparei com esse desconhecido mesmo, né? Porque a gente faz aquele vínculo da barriga e conversa com o filho, ele canta pro filho, conversa com a criança, né? Criança não, com o bebezinho ali. Então você acha que você já tem alguma conexão, alguma intimidade. Nada, nada. É isso que você não se comunica. Então eu me deparei com um grande desconhecido. Isso pra mim era tipo um abismo mesmo. E essa sensação de voltar pra casa, tanto é que hoje quando a minha irmã foi ter filho ou alguma amiga tem, eu falo, fica na maternidade. Ai, fica, 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 seja feliz lá. Não, mas quero voltar logo pra casa pra ficar eu e o marido. Cara, isso vai ter muito tempo ainda pra ficar. Você, seu marido e seu bebê. Sabe de nada, inocente, né? Sabe de nada, nada. Nossa, eu senti um vazio muito grande. E era aquilo, assim, você tá meio preso, né? Porque você não tem como fugir, não tem como sair, tomar um chopezinho com as amigas e voltar. É uma nova realidade que você se depara. E aí